Oi pessoal, meu nome é Aniclara e para o primeiro vídeo do canal eu trouxe um unboxing Que é assim perfeito, que vocês vão adorar, que eu também estou aqui Estava super ansiosa para gravar com vocês, para mostrar tudo de pertinho Eu guardei assim só para abrir juntinho com vocês E vai ter próximos vídeos com mais detalhes, espero que vocês gostem E é uma grande realização para mim, estar com o canal agora Porque faz uns 6, 5 anos que eu venho sonhando em ter um canal no YouTube E agora finalmente posso realizá-lo Finalmente chegou a encomenda e eu estava super ansiosa para abrir Mas esperei até poder gravar aqui para vocês Veio nessa caixinha rosa e também veio o bilhetinho do presente E olha que gracinha essa caixinha E estava tão belacrado que deu um trabalhão para abrir Mas logo deu certo Um manual e esse acessório super fofinho Finalmente a câmera, super bonitinha e delicada Eu escolhi a cor lilás porque eu achei mais bonitinha Veio pilhas, mais um manual Mais um manual, resumindo acho que foi uns 4 E veio esses dois acessórios que eu vou mostrar nos próximos vídeos Foi isso pessoal, esqueci de gravar o final no dia Mas espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Um beijo